Oi gente, tudo bom? Tô aqui hoje pra gravar um vídeo muito legal, falando de algumas coisas que eu comprei pra minha filha, alguns produtinhos, alguns que eu gostei, outros que eu não gostei, eu quero dar a minha opinião pra vocês, espero que vocês gostem desse vídeo. Antes de começar, quero falar que eu tô morando na minha casinha nova, e ela é uma casinha de esquina, onde passam carro, ônibus, né, e é bem barulhento aqui, eu espero que vocês compreendam, eu vou dar um jeito de gravar em outro local, ó. Vocês ouviram, né? Eu tô me esforçando o máximo pra falar alto, pra vocês ouvirem o que eu estou falando, e eu espero que vocês gostem bastante desse vídeo, é um vídeo que eu resolvi fazer, porque eu tava com essas embalagens aqui, e eu me lembrei, né, que muita gente gosta de compartilhar o que achou dos produtos, e eu vou fazer isso com os produtos da minha filha, e essa semana eu vou estar postando também alguns produtinhos que eu comprei pra mim, que eu usei, o que eu achei, tá bom? São todos produtos baratos. Olha, o primeiro produto, essa pomada aqui... O primeiro produto, essa pomada aqui, Halley Baby. Gente, essa pomada, ela se assemelha muito a hipoglose. Você que gosta da hipoglose, você vai gostar desse, na realidade, um creme, creme para assaduras, Halley Baby. Ele se assemelha muito a hipoglose, só que com um preço bem inferior, ele custa 6 reais na minha cidade, 6 reais. E ele é muito bom, gente, eu recomendo totalmente, ele fica aquela camada protetora, sabe, muito tempo ali, não sai com xixi, não sai, você tem que tirar no banho com água morna, realmente se assemelha muito a hipoglose. Eu uso ela na bolsa pra sair, a hipoglose eu compro aquele tubo maior e uso em casa. Mas, gente, eu recomendo totalmente, se você tá procurando uma pomada, um creme de assaduras barato, olha, Halley Baby. Eu não dava nada por esse creme, nada. Mas ela ganhou um e eu usei e, gente, passei a comprar, porque ele é perfeito. Não deixa a desejar, não deixa. O próximo produto é esse creme aqui, umidificante, umidilis Baby. A minha filha tem o cabelo cacheado e sempre que a gente saía, que eu finalizava o cabelo dela, ficava aquela coisa, depois que secava, ficava fumento, cinzento, não definia os cachos, não ficava cheiroso. E... E quando eu encontrei esse creme aqui, gente, eu fiquei maravilhada, porque ele dá um brilho muito bom. Os cachos ficam super definidos. Ele tem um cheiro maravilhoso, muito bom mesmo. Eu recomendo vocês comprarem. Na minha cidade ele custou seis reais, gente. Dura muito tempo, porque eu colocava pouco, né? E mesmo assim ele dá um efeito muito bom. Muito maravilhoso, gente. Recomendo. Umidilis Baby para cabelos cacheados. Quem tem aí as princesas dos cachinhos não vão se arrepender. Procure na sua cidade. O próximo produto é um produto que foi reprovado, gente. Essa colônia aqui, cheirinho de bebê, ela foi reprovada porque, assim, inicialmente, quando você abre e cheira, ela tem um cheiro até agradável, até suportável. Porém, ele, quando você passa no bebê, dá cinco minutos, não tá mais o cheiro. Ele sai no vento, assim, parece água, realmente. E a embalagem dele deixa muito a desejar, porque isso aqui solta muito. Às vezes você abre e sai todo o líquido, assim, espirra, sabe, em você. E não é muito legal, fica derramando, ele vaza. E não é bom, gente. Eu não gostei, não recomendo para ninguém. Tem outros produtos dessa marca que eu gostei, mas essa colônia aqui, ela custa R$ 7,00. Não aprovei, gente. Não compraria. R$ 7,00 para mim foi caro para essa colônia aqui, porque não valeu a pena. O próximo é essa colônia aqui, da O Boticário, Sophie Petit Sophie. Acho que é assim que fala. Ela ganhou de aniversário e, gente, ela tem um cheiro muito gostoso, muito, sabe, agradável. Não é forte, nem é fraco. E fica muito tempo. Se você colocar um pouquinho, assim, basta um pinguinho e fica, ó, muito tempo mesmo. Valeu super a pena. Não sei quanto foi porque ela ganhou, mas, pelas minhas pesquisas, custa em torno de R$ 40,00. Em torno, né? Eu não sei como tá agora, porque esses variam, vocês sabem, mas custa por aí, mais ou menos. Em torno de R$ 40,00. R$ 40,00, R$ 50,00. E, gente, vale a pena. Vale a pena. Eu usava ela todo dia. Quando ela completou um ano, eu comecei a usar e ela tá com um ano e sete meses e foi agora que essa colônia acabou. Gente, durou muito tempo. Sete meses usando todos os dias. Um pinguinho e era o bastante, gente. Muito bom. Recomendo totalmente. Falando ainda de colônia, essa colônia aqui da Avon. Maravilhosa, gente. Muito gostoso o cheiro dela. Nossa, eu tenho que cheirar porque é muito agradável. É hora do sono. Sono tranquilo. Custou R$ 20,00 na Avon. Não sei quanto que tá agora, porque já faz alguns meses que eu comprei. Mas é muito gostoso. Foi uma dessa aqui que eu levei pra maternidade. Foi o primeiro perfume que ela usou e ele é muito suave, delicado, assim. É um cheirinho que fica bastante tempo. Não agride o bebê. Se por acaso você colocar na pele ou bater na pele do bebê, ele não agride. Sabe? É muito maravilhoso. Muito cheiroso. Eu recomendo. Sono tranquilo da Avon. Vem 100ml. Bastante. O próximo produto é um sabonete líquido Johnson's Baby de aveia. Ele vem em 400ml e ele é simplesmente perfeito. Acabei de comprar mais dele porque ele acabou. E ele é aquele sabonete que você passa na pele do bebê e parece um hidratante, sabe? Que fica macia a pele muito tempo. Pra pele ressecada, pra dias quentes. Ele é maravilhoso. Ele é... Nossa! Eu não tenho nem o que dizer desse sabonete, gente. Se você tem muitos filhos também, mais de um bebê, ele vem bastante, sabe? Dá pra você comprar pra mais de um bebê. 400ml. Rende muito. Porque você coloca só um pouquinho e ele ensaboa bastante. Ele é totalmente recomendado. Ele custou 18 reais. Eu comprei ele a primeira vez por 15 reais. Mas vocês sabem que tudo subiu, né? Os preços estão lá em cima. Então agora ele é 18 reais na minha cidade. Eu não sei aonde vocês moram, mas eu acho que não passa de 20 reais. Gente, vale totalmente a pena. 20 reais por um sabonete que dura muito tempo e ele é muito, muito, muito bom. Muito, muito bom. O próximo produto é esse sabonete aqui em barra. Bololô da Natura. Que ela ganhou também de aniversário. E, gente, assim, pra quem gosta de sabonete em barra pra dar banho no bebê, eu creio que ele seja muito bom. Por quê? Eu não gosto de dar banho na minha filha com sabonete em barra porque eu não sei dar banho com sabonete em barra. Acho que já é o costume de dar sempre com sabonete líquido. Então quando eu vou usar um sabonete em barra, eu fico totalmente perdida. Não sei usar, mas tem mães aí que eu sei que usam sabonete em barra. E esse aqui é muito bom. É tanto que eu usei em mim e eu aprovei na minha pele. Eu gostei bastante dele. Eu creio que num bebê também seria muito bom. Ele é bem suave, um cheiro agradável. Não é áspero. É perfeito também, ó. Pra quem usa sabonete em barra, Bololô da Natura. Vem três unidades. Creio que não seja caro. Não sei quanto foi, mas ela ganhou de aniversário. Mas eu creio que não é caro, não. O próximo produto é esse protetor solar da marca Helioderme. Gente, eu fui pra praia com a minha filha e eu passei o dia inteiro na praia. Sério, o dia inteiro. Porque aqui na minha região não tem praia. Então quando a gente vai pra praia em outra cidade, a gente passa o dia inteiro. E onde eu fiquei não tinha sombra perto. Era um sol muito quente. E eu fiquei o dia inteiro com a minha bebê no sol exposto. Ela ficou só de calcinha. Gente, eu fiquei passando esse protetor aqui. Ó o caminhão. Fiquei passando esse protetor aqui e ela voltou pra casa. Gente, parecia que ela não foi pra praia. Ela ficou do mesmo jeito. Ela não queimou em lugar nenhum. Não ficou coçando em lugar nenhum. Não ficou vermelha. Ficou, olha gente, pra corpo, pra rosto. Ele é muito bom mesmo. Eu tiro pela minha bebê que tem a pele super sensível, né? E passou o dia inteiro no sol e não teve nenhum incômodo. Eu gostei realmente bastante. Ele é assim, roxinho por dentro. E tem um cheiro delicioso de uva. Muito, muito bom mesmo, gente. Recomendo. Ele custou 30 reais aqui na minha cidade. E foi 30 reais muito bem empregados. Porque não me arrependi. Inclusive, eu vou comprar outro dele porque ele é perfeito. O próximo produto é esse lenço enredecido aqui, ó. Da Parent Choice. Ele vem 80 lenços. A embalagem dele é esse saquinho. E tem esse abre e fecha aqui durinho. Que não se desgasta. Porque eu não gosto daqueles que é uma película. Que a gente fica tirando toda hora. E ele fica desgastado aqui. Não, ele é assim. Durinho. Não se acaba. Inclusive, você pode comprar outros lenços que sejam daqueles de plástico. E coloca nessa embalagem. Porque é muito boa, sabe? E o lenço também. Na realidade, é uma toalhinha. Grande. Não guardei pra vocês. Porque eu precisei usar mesmo. Mas assim, ele é grande. A toalhinha é grande. Não é muito molhada. Muito ensaboada. É na medida. Tem um cheiro super agradável. E o preço dele custou menos de 10 reais. Não lembro o exato valor. Mas foi menos de 10 reais. E valeu super a pena. Com 80 lenços. Nossa. Eu já vim em alguns mercados por 11 reais. Mas eu também daria 11 reais. Porque eu ainda acho barato, gente. Sinceramente. Eu vim em alguns mercados por 11 reais. Mas eu daria 11 reais. Sinceramente, ele é muito bom mesmo. Vale a pena. Esse aqui. Ela ganhou. Esse balde. De lenços umedecidos. Potonella Baby. Gente. Pra quem gosta. Daqueles lenços de TNT. Que são cheios de sabão. Que ficam saboando. Sabe? Que são pequenininhos. E que cheiram muito forte. Quem gosta. Vai gostar desse aqui. Porque ele é assim. Ele é pequeno. Ele é muito molhado. Muito saboado. O cheiro é muito forte. E eu não gostei. Porque eu não curto esse tipo de lencinho. Gosto mais de toalha. Mais suave. Mais, né? Esse aqui. Reprovado. Eu não sei quanto custou. Porque ela ganhou. Mas eu creio que seja barato. Mas pra mim. Não vale a pena. Realmente não vale a pena. E é isso, gente. Esses foram os produtos que eu usei nela. Durante esses últimos meses. Não foi só desse mês, né? Porque, como eu falei. Esses produtos que eu mostrei aqui. Eles rendem bastante. E eu gosto muito disso. De comprar produtos que vão render muito tempo, né? Porque não gosto de estar comprando toda hora alguma coisa. Porque pra mim, ó. Por mais que seja barato. Se eu compro agora. No fim da semana. Não tem mais. Não rendeu. Então, todos esses produtos que eu falei pra você. Eles renderam muito. E são bons. Os únicos reprovados foram essa colônia. E esse lenço. Que eu não gostei. Mas o resto, gente. Pode comprar sem medo, sabe? Pode investir o dinheiro. Vocês não vão se arrepender. E se vocês já usaram. E tem uma opinião contrária. Comentem aí nos comentários. Ou se vocês gostaram. Também comentem. E vamos dividir nossas experiências, né? Eu agradeço por vocês assistirem esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo.